Hoje eu quero fazer pra vocês um vídeo curto, porém completo, um vídeo que tenha tudo que você precisa pra tocar, pra começar a tocar, tá bom? Então, eu só quero te passar logo a informação, você só aprende quando você pega esse vídeo como aula, não é um vídeo como uma novela que você só assiste, não, não é só pra assistir, é pra ter ele como aula, praticar o que tem nele e você vai sair tocando. Na descrição você compra qualquer curso meu no cartão de crédito, porém, pelo WhatsApp que está na descrição, você compra o curso, compra pastas de músicas cifradas com vídeo de batida e esses cursos é em vídeo pra você assistir no pendrive na televisão ou no cartão do seu celular. No dia que você compra e manda o comprovante, eu já envio pra você o link, você só baixa o link e já guarda no pendrive ou no cartão do celular, aqui na descrição está o link. Veja bem, pra você tocar a primeira música, você vai precisar o seguinte, eu vou passar pra você aqui de maneira muito simples, você vai precisar de um acorde, olha só, esse ré aqui é um dos mais simples, você vai fazer esse ré, você vai fazer esse lá maior, você vai fazer esse sol, aprende três acordes, você vai começar a música aqui, tá? Vamos dizer folha seca, você vai aprender esse acorde, esse acorde, esse acorde, tá? E a batida é essa aqui. Vamos fazer ela mais fácil? Pronto. Você vai, olha só, olha o movimento, você vai subir esse dedo, descer esse, agora em seguida faz isso duas vezes, então ó, primeira vez, agora duas. Vamos lá, primeira vez, agora duas vezes repetindo, tá? O indicador sobe, polegar desce, agora sobe, desce, sobe, desce, então vai fazer. Essa vez é separada dessas duas, tá? Você fazendo isso, você já tem aqui o que tocar, olha. Fazia um dia bonito, quando ela chegou, fazia um dia bonito, quando ela chegou, só foi dois acordes até agora, agora vai para o outro, ó. Você vê que tudo começa aqui, e toda frase que termina vem para cá? Isso é interessante. Outra coisa que você vai aprender. Você coloca aqui, você coloca aqui o dedo em cada corda, esse dedinho aqui vai ficar na primeira corda, o médio na segunda e esse na terceira. E o polegar vai trabalhar essas três cortes graves. Você vai fazer o seguinte treinamento, ó, puxa a primeira corda com o anelar, segunda corda com o médio, terceira corda com o indicador, tá? Então faz isso, ó, você apoia o polegar na quarta corda, aí puxa, ó, primeira corda, segunda corda, terceira corda, bate um polegar. E de novo. Aí você vai fazer ela dedilhada, assim, ó. Você fez. Esse é o primeiro dedilhado para você tocar a sua primeira canção, ou seja, se você praticar o que está aqui, você toca, valeu? Se inscreve no canal, compartilha, deixa o teu comentário. Valeu!